Faltando 10 rodadas para o fim, eu te digo que sim, é possível tentar o título do Campeonato Brasileiro, já que estamos a 5 pontos do Palmeiras e vencemos o Flamengo na última rodada, encostando aí da segunda posição por um pontinho. Estamos também na Copa do Brasil, provavelmente hoje ou no próximo episódio tem a estreia contra o Bahia, que eliminou o América Mineiro e estamos também na danadinha da Sul-Americana barra UEFA Europa League. Bora encarar o time do Botafogo, já desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos ver o que o moleque apronta hoje. Lembrando que está rolando a série também do Alnars, cara. Estamos numa Master League com o time do Cristiano Ronaldo no PES 2021 atualizado. Aí o moleque, já vem rodopiando, achou espaço, tabelou com camisa 7, que é o Sanches. Mano, vai, 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 Sanches. Pressiona o gatito Fernandes, a chance era muito boa da gente ficar com a posse de bola. Tabelinha, vamos, desce time, abre essa jogada, só manda, só manda. Estou sozinho da Silva Sauro, ele domina, ele carrega, ele limpa, ele bate, tirando isso aqui do ângulo. Era um chute para acertar a gaveta, talvez era melhor segurar o R2 para o chute sair colocado. A gente não segurou, ele soltou a bomba e quase mete o gol. Já tem bola, olha o corte seco saindo, vamos pintando, vamos botando na frente, capricha. Ah, bota lá dentro da rede, vamos garoto Neomar. O Calvonel está on fire, rapaziada. Olha só a jogada, hein. Corte seco no camisa 7, veio camisa 9, levou também. Carregamos e finalizamos com a perna ruim que é a direita, mas ela foi lá dentro da rede. Olha o que o time fez. O goleiro recuou para o zagueiro, o zagueiro cochilou. Botafogo empatou, cara. Ah, o defesa. Sanches para o goleiro, do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o atacante do Botafogo. Já tem o Botafogo marcando, mas o peixe vem para o ataque, bola na área, tira fácil, né. Dominou no peito e saiu jogando. Contra-ataque aí do time da Estrela Solitária e não tem ninguém ali na nossa latera, ó. Zagueiros tiveram que sair da área para dar o combate e acabou deixando o atacante sozinho. É que o cara deixou a natureza marcar ele mesmo. Escapa peixão, escapa peixão. Vamos, Sanches, mete ao Sanches, mais forte, cara. Mas deu liga, deu liga, é nossa. Vai, time, capricha. Aê, Felipe Jonathan, vai, vai, Felipe. Manda, manda. Marcado, né, errou o passe, a gente pressiona. Não fica com a posse de bola, mas o Santos estava martelando ali. Valeu o esforço, bola. Fim de jogo, fim de jogo. Uma entregada grotesca, bizarra. Tirou dois pontos a mais para a gente aí na classificação. E, véi, na verdade, eu estava viajando, né? Eu achei que era só um jogo único. Tem jogo de ida e volta. Vamos encarar aí o Manchester United clássico pela vaga na próxima fase. A gente joga por um empate, né? Vencemos o primeiro por 1x0. Gravado está um tapete, hein? Bola rolando. Uniforme era lindo do Manchester. Mas o Peixe já começa tentando. Vai, mano, vai. Ah, para quem você tocou, véi? Ainda com o Peixe, hein? O time está abrigador nesse início. Calvonel pede essa. Vamos lá, Calvão. Segura. Finta. Vai. Carrega no meio. Agora solta aquela bomba. Vai. Aquele chutinho no canto. O zagueiro quase empurra contra. E o goleirão vem ali no abafa. A gente tem esquenteio. Calvonel na segunda trave. Vamos puxar um pouquinho para frente. Tem marcação em cima. Ele vai no pé. Mas não deu. Ainda no chão, dentro da área, está o Peixe. Cruzamento para o Calvonel. Vai mais uma, cara. Segue a pressão. Aí, estou contigo. Rola essa. Isso, garoto. Isso, garoto. Vem para o chute. Ah, bateram cabeça. A gente agradece quem está passando. Não tem ninguém. Calvonel finta todo mundo. Até o juiz. Cadê o resto do time? Todo mundo marcado. Agora sim, uma opção ali de passe. Abrimos bem. Mas é por isso que eu não toco frequentemente, velho. Normalmente, a inteligência artificial aqui dos nossos companheiros é o ripilante. Só vem, time. Só vem. Vai, cara. Vai no tapinha básico. Tapinha basicão. Vai, mano. Rola essa bola, pelo amor de Deus. Eu estou sozinho. Toca de primeira, Calvonel. Agora sim, fluiu o nosso passe. O cara deu sequência. Vem a batida. O tapa. Calvonel não estava impedido. Ah, estava, né? Só faltava não estar. Eu ia me, mano. Ia me apedrejar de raiva. Mas, peixão. O United Clássico tem um time muito mais forte, mas os caras não estão conseguindo. A gente está mais na raça do que qualquer coisa. Calvonel finta. Tenta. Não dá, né? A marcação está dando o bote para lá e para cá. Ele consegue agora o giro. E sai da frente que vem chumbo quente. E vai, Calvonel. Eu tinha que ter diminuído um pouquinho a velocidade. Vai, para de cabeça. Vai, Calvonel. Nossa senhora. O Rodopiei feito maluco ali. Primeiro tempo está acabando. A gente pode ter mais uma descida. E vai ter mais essa descida. E é com o Calvonel na velocidade. Adiantou, mediu velocidade com o adversário. Ele tenta ir para lá. Ele vem para a linha de fundo. Ele ameaça. Ele corta para fora do jeito que ele adora. Bate no canto guarda. Calvonel. Calvonel. O primeiro gol dele na Sul-Americana. Barra Europa League. Está lá dentro. Fatiou, mano. Fatiou o adversário. Foi para lá. Foi para cá. Achou o espaço necessário para bater com a perna ruim. Que hoje já fez dois gols. Só bora ir para o segundo tempo, velho. E tentar fazer mais, né? Tentar jogar melhor ainda. Ah, jurava que não tinha ninguém, velho. Não olhei no gráfico. Vem o United já perdendo. Os caras não passaram do meio campo, velho. Parece que o time clássico deles, os caras que estão jogando, não estão no auge, né? Estão com a idade atual de hoje. Só pode, irmão. Vamos lá. Rola essa. Calvonel dispara. O Martez fica com ela. Mas aí eles já diminuem. Empatou o jogo, né? Cristiano Ronaldo. Faz dois a um no agregado. Um a um nesse jogo. Se eles fizerem mais um, a gente está eliminado. Olha o drama. Bola para o CR7. É, nessa época o robozão era rápido. Mas não deu tempo para eles. Fim de papo. Estamos agora sim classificados para encarar o Sevilla ou o Bayer Leverkusen. Calvonel descansando, hein? Foi poupado contra o Goiás aí na 29ª rodada. E evoluímos aí o drible curto. É, mais o quê, mano? O drible de velocidade. Precisão do chute e técnica do chute também. Agora sim tem estreia na Copa do Brasil. Aí sim, mano. Aí sim é jogo único. Encaramos aí o time do Bahia. Então é campo neutro. Mas teoricamente deram uma moral aí para eles, né? Tem muitas cores aí do Bahia em campo. E o nosso setor ali atrás dos gols, né? Parece que não tem ninguém. Do Santos. Torcida nossa não compareceu. Ou a gente está cumprindo alguma suspensão. Mais uma jogadinha basicona ali para chegar no cruzamento. O Calvonel pede essa. Uh, mano. Veio muito alta. Ainda com o Peixão. Vamos lá. Calvonel pediu. Recebe. Já vem. Dá uma gingadinha. Dá uma finta do jeitinho que ele adora. Vamos para dentro agora. Vamos tentar. Não deu. A marcação estava em cima, né? O cara não deu um sossego ali para a gente tentar o giro. Calvonel. Vamos pedir essa. Vai, vai, mano. Rola. Rola. Só rola. Só rola, parça. Vai, cara. Estou sozinho, mano. Meteu ela na área. Está voltando ainda. O Peixe pressiona. O Bahia tenta. Speed Mendonça. E vamos, garoto. Calvonel pegou feio. Pegamos feio, hein, mano. Cartão amarelo. Quebramos o zagueiro. É, Calvonel é mal, velho. Calvonel é cruel. É, e realmente, ó. Se lesionou aí o Luiz Otávio. Vai a campo, mas está certa. Amarela cruzinha. Amarela de lesão. Sozinho, mano. Solitário. Ele domina. Ele vai tentar chutar do meio campo. Eu até preparei ali um chute de longe. Mas não deu nem tempo, né? Tinha dois em cima. Calvonel avança, corre para a área. Pede essa. Ela vem atrás para o Loirinho. Camisa 18. Bahia não passou do meio campo, hein. A gente está bem aí no ataque. Porém, não. A defesa entrega a Paçoca. Olha aí o drama. O Bahia chega a batida. Defendeu o nosso goleiro. E termina o primeiro tempo. Vamos buscar essa bola aí no início da jogada aqui no meio. Calvonel abre bem para a esquerda, ó. E tem jogada ali, mano. Vamos correndo de centroavante. Temos esse canteio. Tem baguncinha na área do Bahia. Calvonel dá uma puxada aqui na marcação. Ela vem para lá. Ele corre para o meio. Ele sobe livre. Mas conseguimos mandar ela muito por cima. Por enquanto, prorrogação aí na Copa do Brasil. Aqui o Calvonel já inverte ela na direita. O peixão da massa vai. Vai, cara. No talento. Roda essa. Vamos. Tem opção ali. Tem opção. Está marcado, né? Então sai daí que a gente vai carregar essa sozinha. Caprichou. Calvonel! Foi empurrado na hora do chute. Mas a gente conseguiu girar e finalizar, né? Já recebe aí o garoto. Vamos girando. Vamos botando. Imprimindo uma velocidade ali na marcação. Segura ele que eu quero ver. Calvonel corre para a linha de fundo. O zagueirão sai de escanteio. O goleiro ficou meio lá, meio cá, né? Se pegava ou não essa de mão. É baguncinha, velho. É do jeito que a gente adora. Ele vai. Ele sobe. O zagueiro antes. Bahia tira. Vamos lá, peixão. Calvonel pede. Já manda. Já manda de primeira. Direta para o gol. Tentei assustar o goleiro ali, mano. Um chute forte assim. Mas é difícil, né? Passar. Muito difícil. Então temos a danadinha, hein? Prorrogação, rapaziada. Agora dois atacantes, hein? Calvonel tem um companheiro. Finalmente. Eu quero até ver essa formação que é raridade, ó. Mano, temos ali do nosso lado o Lucas Lourenço. E na tática, finalmente, né? Botaram um atacante junto. Pode dar bom. Contra-ataque ali do Santos. É o último lance do primeiro tempo. Dá a prorrogação. Calvonel tá ali. Pediu. Já domina nada. Bate direto. Ela tem um desvio. Bate na mão do nosso companheiro ali. Ou ele tava impedido. Só sei que sobrou de novo. Aí o Calvonel deu o tapa. Não foi forminha. Bate e faz. Perdeu. O camisa 15. Chuta em cima da defesa. Calvonel. De cabeça horroroso. Horroroso essa cabeçada, né? Vamos aí pro intervalo. Respira fundo, hein? Segundo tempo da prorroga até o quê? Tá em andamento. Olha aí o Calvonel, mano. Meteu o passe. Vamos lá, Peixão. Vamos lá, Peixão. Calvonel. Na passagem. Vai. Rola, rola, rola. Ah, mano. Rasteira, velho. Rasteira, cara. Terminando a partida, o Peixão vai com tudo. Do Calvonel. O Calvonel tá ali em campo. Não tem mais alteração. Então a gente não vai sair, né? Já pede e recebe. Vamos, vamos. Tranquilo, moleque. Ele é o cobrador de pênaltis oficial do time. Provavelmente seremos o primeiro a bater. Ou o último, né? Caso alguns técnicos gostam. Mas ainda tem jogo. Chutei forte, né? Quis achar o ângulo. Achei a linha de fundo. Vamos pra disputa de pênaltis. A primeira nessa temporada, né? Copa do Brasil, irmão. Bora lá, então, rapaziada. Vitor Jacaré começa. O Bahia começa. E ele tira o nosso goleiro. Bateu na qualidade, né, mano? Agora é o Calvonel, hein? Calvonel na parada. Vamos bater com paradinha. Com paradinha. Vai. Isso, garoto. Cobrança perfeita, mano. Canto baixo do goleiro. Empatamos. Fizemos nossa parte. Agora é o quê? É secar o Bahia e torcer pro nosso goleiro. Mauro Zarate. Ele na bola. Goleiraço. Será que ele tocou? Bateu no travessão, hein, velho? Agora me veio uma dúvida. Só sei que a bola não entrou. Lucas Lourenço no ângulo. Espetacular a cobrança do Lucas. Na gaveta aí o goleiro acertou, né? Aí o Janderson. Travessão, linha, linha, rede. Que pênalti é esse? 2x2 a gente pode ficar em vantagem agora com o Lucas Braga. O Santos tá batendo muito bem, cara. 3x2. Vantagem nossa. Aí o Alisson. Vamos lá, meu goleiro. Pega essa. Pegou. Pegou de novo. Foi tipo o pênalti que o Bahia perdeu anteriormente, velho. Foi tipo isso. Aí, se fizer, a gente classifica. Classificados, mano. Classificados. O Peixão elimina o Bahia. E mais do que merecido, porque a gente pressionou o jogo inteiro, né? Sinceramente. A gente deu um caldo no Bahia. O Bahia não passou do meio campo. O nosso treinador ainda dá uma provocada no Calvonel. Quero ver mais a próxima vez. Pô, mano. Vamos tentar fazer mais gols na próxima. E agora sim, ó. Estamos classificados aí na Sul-Americana Barra Europa League. Vamos pegar realmente o Sevilha. Na Copa do Brasil se liga. Teremos o Atlético Paranaense, que tirou o Santos também nos pênaltis do São Paulo, aliás, né? Quase que tem um sanção aí nas quartas de final. Do outro lado tem Palmeiras versus RB Bragantino. Lá do outro lado também do chaveamento, Corinthians e Galo. Nossa, vai pegar fogo, hein? Quase deu um Cruzeiro e Galo. Mas aí embaixo tem Flamengo versus Fortaleza. E na Europa League, como eu falei, ó. Vamos encarar o Sevilha, que fez o quê? Venceu ali na prorrogação o Bayern Leverkusen. Foi 2x1 no primeiro para eles. 2x1 para o Leverkusen no segundo. Aí na prorrogação, 2x0 para o Sevilha. E a artilharia aí do Brasileiro. E estamos com 18. Flaco Lopes, o Palmeiras e o Cebolinha lá na frente, né? 23 e 22 gols. Não sei se dá para chegar, mas é possível sim. Tamo junto. Próximo episódio a gente tenta. E aí